Sábado é o dia mundial do câncer e hoje e amanhã o Distrito Federal está em alerta para o combate à doença, que é uma das que mais matam no país. De acordo com o Instituto do Câncer, se forem considerados todos os tipos da doença, o número de casos em 2012 pode chegar a 8 mil aqui no DF, quase 30% a mais que no ano passado. A coleção de lenços é uma lembrança colorida dos momentos em branco que Verônica passou. Aos 39 anos, a advogada descobriu que tinha câncer de mama e ela admite, a doença mexe com a vaidade feminina. Porque é muito difícil você se olhar no espelho e não se reconhecer, porque você está sem cabelo, sem sobrancelha. Já que tinha que passar por isso, vamos passar da melhor forma, né? Manter a autoestima é um dos grandes desafios de mulheres que acabam de ser operadas de câncer de mama, mas algumas conseguem usar a criatividade para lidar com a dor. Essa prótese, por exemplo, foi criada por uma paciente. Ela é distribuída de graça pela Rede Feminina de Combate à Doença. E olha só que interessante, ela é feita de tecido, espuma e aqui dentro, ó, tem alpiste. Porque o alpiste dá a consistência da mama. Ele é flexível e fica com aparência e com o toque quase como de uma mama natural. Tereza explica que a ideia é diminuir a angústia das mulheres durante a espera por um novo seio. É uma coisa que elas ficam traumatizadas e perderam esse, que hoje em dia é um símbolo sexual. Então essa prótese, durante algum tempo, até conseguirem fazer a definitiva, pelo menos elas ficam com uma autoestima bem melhor. O câncer de mama é o que mais faz vítimas entre as mulheres. O Ministério da Saúde calcula que em 2011 tenham sido registrados 660 casos no Distrito Federal. Para este ano, a previsão é de 880. Mas se forem considerados todos os tipos de câncer, o número de casos em 2012 pode chegar a 8 mil, quase 30% a mais do que no ano passado. O crescimento preocupa e faz do Dia Mundial do Câncer uma data de alerta. Este documentário inédito mostra a situação da doença em países como Índia, África e Estados Unidos. No Brasil, ele será exibido para profissionais de saúde. Este oncologista explica que a campanha é importante para conscientizar a população sobre os riscos do câncer. A incidência está aumentando, a mortalidade, obviamente, também. E é essencial que haja uma mudança na sociedade, quanto à visão da doença e quanto à forma de enfrentar e combater essa doença. A Secretaria de Saúde não sabe ao certo quantos pacientes foram tratados em 2011. Mas o gerente de câncer do DF alerta. Quanto mais cedo for detectada a doença, maiores são as chances de cura. O problema é que nem sempre isso acontece. Na rede pública, a gente vê uma incidência muito grande de casos avançados. São estadios 4, onde a doença já saiu da mama e já está atacando outros órgãos, como pulmão, fígado, esqueleto, até cérebro. Ele explica ainda que tanto o tratamento quanto os exames preventivos são oferecidos de graça pela rede pública de saúde. O paciente que tiver algum sintoma, hoje ela consegue marcar em até 72 horas esse exame de mamografia na rede. Verônica é a prova de que um exame de rotina pode até salvar uma vida. O câncer não é uma sentença de morte. Eu sou o exemplo disso. Passei pelo câncer, ainda faço tratamento de outro câncer e estou aqui viva, trabalhando, viajando, vivendo, brindando a vida. É isso que eu faço quase todos os dias, brindo a vida. Amanhã tem mutirão de exame de mama, das 8h30 da manhã até o meio-dia. E as senhas para esse atendimento devem ser retiradas hoje, das 8h da manhã até as 6h da tarde, na QNC 11, lote 7, em Taguatinga Norte.